Olá, muito boa tarde pra você. Meio dia e seis. Começa mais um SBT e você ao vivo. Estamos aqui em São José do Rio Preto e passamos para mais de 200 cidades da nossa região. Muito obrigada pela sua companhia. Tá um frio, né, gente? Vamos combinar, né? Você tá em casa aí, embrulhadinho, na coberta, no sofá, curtindo, ou já tá fazendo almoço, ou então tá no seu horário de almoço aí, no seu trabalho, que bom que você tá aqui com a gente, viu? Porque essa semana aqui vai ser demais. Sabe por quê? Começa agora a Semana Empreendedora no SBT e você. Olha, nós vamos conhecer histórias de pessoas que, em meio à crise, decidiram arriscar e hoje colhem os frutos do trabalho e da dedicação. É isso mesmo. Você pensou já em abrir uma franquia? Tem algum receio? Tem alguma dúvida? Então, essa daqui é a sua semana, viu? Porque a gente vai falar de várias franquias e eu tenho certeza que você vai adorar as histórias de vida que vão passar aqui no estúdio do SBT e você. Então, seja bem-vindo. Começa agora a Semana do Empreendedor e hoje a gente vai falar da Yogurtin. Você vai conhecer com a gente, sabe aquela delícia? Então, é ela mesmo. Empreendedor e hoje emствуem. Fala a verdade, se a gente não começou bom demais com uma imagem dessa aí, logo na segunda-feira, não é, David? Bom dia pra você. Bom dia, tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigado, eu te agradeço. Gente, esse aqui é o cara, ó, David Cabral, empreendedor, e ele apostou todas as fichas na Yogutin, nessas delícias que você viu agora com a gente. E olha, além de ser delicioso, é saudável, é gostoso, e a gente quer saber a receita do Yogutin, que eu sei que você não vai poder falar, mas a receita do sucesso você vai poder falar, né, David? Todo segredo eu conto também. Ah, é? Opa! Então a gente vai aprender a fazer, eu vou trazer você ao vivo aqui e fazer o Yogutin um dia. O segredo do sucesso, não dá mais, é que amor e paixão é aquilo que faz, não é, Mirna? Ah, não tem a dúvida, né? E como é gostoso quando a gente vê, né, um brilho nos olhos, como eu tô vendo aqui em você e na sua família, depois a gente vai mostrar que os irmãos deles também estão aqui no estúdio com a gente, realmente uma empresa familiar que apostou no Yogutin, e eu quero saber tudo, David. Primeiro, então, como é que começou essa história? Você sempre foi um empreendedor, sempre foi um empresário, como é que é? Na verdade, não, Mirna. Anteriormente eu era bancário e nós começamos, eu fui bancário por aproximadamente 10 anos, né, e minha família, minha irmã era funcionária pública, meu irmão era da área da saúde, e de repente vamos tentar arriscar alguma coisa, né, e lá fomos nós buscar, buscar aquilo que não tinha, qual que é a ideia de toda pessoa que quer abrir um negócio? Buscar uma receita pronta, né, batemos na porta de várias franquias, né, pra tentar, mas sempre nós não conseguimos ainda apaixonar por aquilo, e aquilo que nós não encontramos em várias franquias, nós resolvemos montar a nossa, né. Então, assim, pela falta de oportunidade, de investir em novos negócios, nós montamos o nosso modelo, e aí a gente foi fazendo esse mix total aí de carência, e a gente achou o modelo ideal aí da Eugotin. E hoje a gente vem aí com uma essência diferenciada, com valores, com nossa missão, nossa visão, né, e a gente quer, na verdade, aí tá expandindo aí a marca pra região cada vez mais, e suprindo essa carência do mercado que a gente um dia já encontrou. Entendi. E vocês são aqui de São José do Rio Preto? Nós somos, a matriz fica em Votuporanga. Tá. Votuporanga. Vocês são todos de lá? Somos todos de lá. Somos todos de lá. Nós já estamos com unidades aqui em São José do Rio Preto, nós estamos com unidades em São José dos Campos, nós estamos já com unidades negociadas pra Marília, Goiânia, né, em fase de negociação. Então, estamos começando a girar a roda agora. Bom demais. E você, como ex-bancário, né, você usou dessa sua experiência na hora que você foi analisar o que seria melhor, montar a sua própria franquia ou já usar uma que já estava no mercado? Realmente. Na verdade, o banco, ele dá um feeling muito bom pra gente na hora de fazer essa parte, essa análise, né. Então, hoje eu fico na parte de gestão financeira de toda a empresa, né. Então, a formatação, na verdade, nem partiu de nós. Essa formatação partiu de um grupo chamado SHIRT, né, um grupo muito importante, renomado há 24 anos no mercado, da capital, né. Eles nos formataram, nós fizemos o modelo de negócio, todo o modelo de estrutura financeira, e foi validado por eles. Então, assim, nós temos aí, digamos que uma chancela, né, desse grupo, que eles... É uma empresa específica pra realmente formatar o negócio. Formatar as franquias. Isso. E o nome Yogotin veio deles ou veio de vocês, da família? Yogotin veio da família. Ah, me conta. É bonitinho, né, Yogotin? Na verdade, a pronúncia, ela vem do inglês, né. Yogofim, né. Yogofim, é. Mas o cliente, ele não vai falar Yogofim. Sim, ele falou Yogotin e a gente se familiarizou e ficou gostoso. Yogotin ficou um termo gostoso de falar, ficou um termo que traduz no potinho nosso, no nosso produto e a gente gostou bastante. É. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho de lá, vai mostrar a franquia, vai conversar também com uma nutricionista, porque é bem legal, né, a gente apostar nos alimentos mais naturais, que tá acontecendo isso nos dias de hoje, né. Exato. E o que eu quero mostrar é o logo do Yogotin, todo o trabalho de marketing de vocês, que eu acho sensacional, é tudo muito colorido, tudo muito bonito, gostoso de ver, né. É bom mesmo. Dá licença um minutinho, a gente já continua conversando. Olha, agora eu quero te passar uma dica. Você que tá aí em casa, presta muita atenção, para tudo, porque agora eu vou falar da Uralcim. O doutor Ricardo não está aqui comigo hoje, infelizmente ele foi viajar, mas olha, você precisa conhecer a maior rede de implantes dentários do Brasil. E olha, nesse próximo sábado, agora dia 23, a Uralcim traz uma oportunidade imperdível. É o dia de você, ó, dar adeus à dentadura. Olha lá, ó, adeus à dentadura. Você vovó, você vovô que tá em casa, ainda usa dentadura, incomoda você, você que usa uma ponte móvel, você terá as condições especiais de realizar um tratamento com implantes dentários, com uma condição totalmente diferenciada de atendimento. Você faz o seguinte, ó, liga 3363-3767, anotou? 3363-3767, você vai ligar sem compromisso algum, você só vai ligar para garantir a sua vaga e voltar a ter dentes fixos novamente, mastigar com segurança, ter qualidade de vida, sorrir com alegria, né, para a vida? Então eu vou repetir o número, 3363-3767. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ligar lá também, mas não perca essa grande oportunidade porque é a sua chance. Doutor Ricardo, toda a equipe estarão lá de portas abertas esperando por você. 3363-3767, OralSim, construindo sorrisos com muito carinho. Telefone agora para eles, tire suas dúvidas que, ó, agora chegou a sua vez, hein? Aproveita. E daqui a pouco a gente continua falando mais da iogutinha. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já, não sai daí. E hoje, a hora que eu fui me preparar para vir aqui para o SBT, eu fiquei pensando que roupa que eu vou colocar, né? Quero estar sempre bem vestida para trazer para você as novidades. Aí é claro que eu lembrei da contramão moda feminina. E eu quero saber se você gostou do meu look de hoje. Olha só que graça. Gente, o poar não sai de moda nunca, né? E o corte dessa camisa aqui eu achei sensacional porque valoriza bastante. Aqui é elastiquinho. E a pantalona também, olha, é tendência, viu, gente? A pantalona continua no inverno, sim, e ela é bacana porque ela vai bem com tudo. Se você quiser não colocar uma camisa, quiser colocar uma blusinha, né? Um pouquinho mais justinha, também fica legal. E essa pantalona é um corte exclusivo da contramão moda feminina. Dá uma passada lá na Romeu Strassi. Você vai ser muito bem atendido e com certeza vai encontrar um look bem ideal, ok? Agora, falando em coisas boas, O que é melhor do que a gente conseguir comprar nossa casa própria? Já pensou, gente? Aquele sonho da casa própria? Ah, é gostoso, né? Com a maior construtora do Brasil, fica melhor ainda. Afinal de contas, só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. Pois é, olha, e aqui em Rio Preto não é diferente, não. Um em cada 20 rio pretenses vive em um MRV. E só com a MRV você pode comprar o seu apartamento de dois dormitórios, num condomínio fechado. Gente, é lazer completo pra sua família, sem sair do mesmo espaço, é segurança. Você vai morar em uma das localizações mais bacanas aqui da cidade, que pode ser a região da Represa. Você gosta? Ai, eu adoro. É gostoso demais passear lá, né? Ver as capivaras. E o mais incrível, gente, além das parcelas mensais que cabem no seu bolso, sim, você ainda leva um super desconto do projeto Minha Casa Minha Vida 3. São subsídios de até 26 mil reais. Então, já sabe, não pode perder essa chance. Bora comprar o seu apartamento agora. MRV te ajuda. Liga no 4004-9000. 4004-9000. Então, acesse mrv.com.br. Lá você fica por dentro de todos os imóveis, não só na região da Represa, mas outros também. Então, faz assim, 4004-9000. Aproveita aí o Minha Casa Minha Vida e garanta já o seu MRV, ok? E agora a gente vai continuar falando aqui da Yogurtin, porque eu gostei do nome, achei super bonitinho. Gosto também do marketing deles. É uma graça, né? Além de ser gostoso demais, né? Muito bom. Ô, coisa boa! Bom e saudável. Nessa terra quente, não é, David? Pois é. Eu imagino que muita gente deva consumir e virar fã, né? Sim, sim. E o melhor que o nosso iogurte, ele é saudável, né, Mira? Ele é o iogurte zero gordura. Então, assim, você pode consumir sem culpa. Ainda mais agora que o pessoal está com essa onda, né, da alimentação saudável, né? Que deve se preocupar mesmo, né? Que a gente vê dia a dia todo mundo, né, se preocupando cada vez mais com a saúde. E o iogurte zero nada mais é do que saúde e sabor no mesmo produto. Olha só, garoto propaganda. Quantas franquias já tem, David? Nós estamos com três unidades hoje, isso. E tem mais algumas já em fase de negociação, em fase final de negociação. Muito bem. E agora nós vamos conhecer um pouquinho, né? Porque nós fomos até Votuporanga conhecer um pouco mais da franquia iogurte. E olha só que delícia, gente. Cada um fazia parte de uma área. O Júlio na saúde, o David bancário e eu funcionária municipal. A ideia era investir em algo novo, algo que fosse diferente para o município. Então assim nasceu a iogurte. Através de outras que deixavam a desejar, nós quisemos fazer a nossa marca daquilo que a gente acredita que seja o melhor modelo para se repassar. Eu venho da área da saúde, né? Eu trabalhei nove anos na área da saúde. E aí, na verdade, a iogurte, quando ela abriu, ela abriu uma loja muito pequena. Uma loja de 30 metros quadrados, né? Onde iria tocar somente a Simone junto com a minha mãe. E assim, Votuporanga não conhecia frozen iogurte. E aí o pessoal foi aderindo à ideia e virou uma febre. Tanto que assim, no início, formava-se filas de cinema, porque todo mundo queria conhecer essa novidade, né? E todo mundo perguntando, é franquia, é franquia? E no início a gente falava, não, não é franquia, é só um negócio próprio mesmo. Mas aí foi aparecendo pessoas interessadas. E aí nós surgiu, então, a ideia de vamos formar uma franquia? Hoje, os nossos sabores são bem mais doces, né? Porém, com a taxa de açúcar muito baixa, tá? E também a Simone, ela procurou a formulação de deixar ele de uma maneira que seja 0% de gordura, o que se torna um produto hipocalórico, né? E é esse sabor que foi o diferencial da iogurte. O iogurte, ele está hoje como eletizado, né? Não chega a todas as classes. E a iogurte fez isso, chegar a todas as classes. Hoje nós temos o ioguinho que vem na casquinha, né? Ele hoje sai por R$3,00 o iogurte na casquinha. Então você consome saúde na casquinha por um preço bem acessível. O nosso paladar está mais habituado ao sorvete, né? E o frozen iogurte, a iogurte, ela vem para desmistificar. É isso mesmo que vocês falaram, desmistificar. Eu acho que essa é a palavra, né? E agora tem gente aqui no WhatsApp me perguntando o seguinte. Olha, que legal, Mira, eu tenho o sonho de ter uma franquia. Não tenho formação superior. Por favor, pergunte para o David se é necessário fazer algum curso e se ele buscou alguma qualificação especial. É a Tércia de Rio Preto. Um beijo, Tércia. Não, pois é. A iogurte, ela lançou a iogurte training, né? Que é a escola, nada mais, nada menos que suporte total. Onde você vai iniciar, você pode ser de qualquer área, você pode trabalhar com qualquer segmento. E, fim para a área da alimentação, a iogurte training vai te ensinar desde o princípio básico de como preparar o iogurte. E não só o iogurte, porque nós temos um mix de açaí, nós temos um mix de sucos naturais, temos um mix de fundi de chocolate, todo o mix de sobremesa nosso. Você vai aprender com o nosso suporte, com a área de suporte, todos os produtos nossos. Então, a imersão, na verdade, que você vai fazer na nossa franquia e o suporte que a nossa franquia vai te dar, você não precisa ter formação superior. O ideal seria legal que a pessoa tenha o segundo grau completo, né? Para ter já uma noção até, digamos assim, pedagógica. Mas também não é necessário. É necessário o feeling com o negócio, a identificação com o negócio mesmo. Isso que a gente pede, a paixão pelo que quer fazer. É, porque eu imagino que o principal medo, talvez até da terça mesmo, seja o quê? Começar, né? Porque eu acho que não é fácil. Não é fácil porque você tem realmente aquele sonho, né? De ter o seu próprio negócio, né? Muita gente, né, sai do emprego, ou como você mesmo, ah, cansei de trabalhar para outra pessoa, tal, quero abrir o meu próprio negócio. Vocês tiveram coragem, arriscaram e deu certo, né? Mas tem gente que não dá certo. Talvez por essa falta de feeling que você disse mesmo, né? Exatamente. Às vezes não rola. Mas você acha que alguém que não entenda muito da parte financeira da coisa, ou nunca teve um negócio, quando começa a entrar no ramo de franquia, qual é o maior desafio, David? O maior desafio, na verdade, é a burocracia, os termos burocráticos, né? Às vezes você se identifica com a área de alimentação, você se identifica com o produto, tudo, e como abrir uma empresa, como fazer as contas do dia a dia, né? Bater o termo financeiro e tudo. Então, assim, esse é o maior desafio. Porém, a Iogotin também dá um suporte para isso. O nosso software que nós temos na rede implantado, ele te dá um suporte total, onde a gente consegue te acompanhar e fazer em qualquer lugar do Brasil que você estiver, a gente consegue fazer um suporte online com você, bater seu saldo diário de caixa, bater seus contas a pagar. Então, assim, esse é o maior desafio, na verdade. Qual a guia a recolher de imposto, né? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu não tenho que fazer? Esse é o maior desafio que eles se preocupam. É a parte burocrática. E, na verdade, a gente tem esse suporte para oferecer para o franqueado Iogotin. É a parte chata. A parte chata. É a parte chata do negócio, que todo negócio tem. E necessária. Seja franquia ou não, todo mundo tem que passar por isso. Chata e necessária. Necessária. E me conta, quando vocês começaram a pensar, juntaram os três e falaram, não, vamos abrir uma franquia, né? Teve gente que chamou vocês de maluco? Teve gente que foi contra? Ou vocês receberam apoio? Como é que foi? Teve. Principalmente os gestores do... Os meus gestores falavam, Deus, pensa bem, né? Estamos num momento de crise. E a gente, na verdade, falou, não, é o momento. Então, vocês sentimos a segurança. Principalmente, Simone, também que tinha uma segurança aí da área pública, né? Carreira pública. Quer mais segurança que isso, né, Mira? Nossa, verdade. Carreira pública. Porque todo mundo quer, né? Porque todo mundo quer estabilidade, né? E, na verdade, a gente entrou de cabeça mesmo. E teve gente que chamou a gente de maluco, sim. Mas foi uma maluquice que deu certo. Tanto é que a gente ganhou votos de congratulação da Câmara Municipal de Votuporanga, depois disso. Então, depois dos feitos acontecidos, os parabéns vieram. Os loucos deram certo, né? Mas no início, nós fomos chamados de loucos, sim. Olha só que coisa. E eu acho que talvez a outra preocupação de quem vai abrir um negócio seja o retorno do investimento. Dependendo da franquia, esse retorno pode ser longo prazo, médio prazo. Então, quer dizer, como que a gente consegue, como que a pessoa que está em casa e fala, puxa, Mira, eu estou com vontade, eu acho que eu vou arriscar, eu acho que eu vou pedir demissão, eu acho que eu vou, estou procurando emprego, em vez de procurar emprego, eu vou abrir uma franquia. Como que ele faz essa conta na Yogotin do retorno? Ele é a longo prazo também? Olha, na verdade, a gente não, quando a gente vai apresentar o modelo comercial da Yogotin, a gente tem a equipe de expansão, né? E a nossa equipe de expansão, ela apresenta o modelo comercial da seguinte forma, com o valor total do investimento, e quando você faz o investimento, nada mais, você quer saber quando o seu dinheiro volta para o seu bolso novamente, né? E, comparado ao setor de fast food, a Yogotin, ela tem uma margem líquida muito boa, tá? Ela tem uma margem líquida em torno de 30%, legal, né? Isso para o setor de fast food é muito bom, né? Onde o setor, ele dá mais ou menos em torno de 18% a 19%, nós temos algo perto de 30% de margem líquida. E hoje nós estamos falando de retorno a partir de 14 meses, né? E nós temos modelos muito enxutos, modelos a partir de 60 mil reais. Puxa! Então, assim, hoje com 60 mil reais você já pode ser um franqueado sim, Yogotin, e mesmo continuando o seu emprego. Nós não orientamos, na verdade, a primeiro momento, ah, então vou abandonar meu emprego para poder ter uma Yogotin. Não, dá para conciliar os dois, pelo contrário, você dá para fazer sua renda extra, né? Dá para você estar com o seu esposo ou com o seu irmão mesmo, né? Que foi o nosso caso, investindo no novo modelo e também mantendo o seu negócio com a Yogotin, o seu emprego e o negócio junto. Entendi. E me fala, em família, como é que foi começar tudo isso? Foi apoio total. A nossa mãe, que foi uma das principais, ela que foi o crivo de tudo, quando ela provou, na verdade, lá atrás, os produtos, ela falou, apostou muito, né? Ela falou assim, olha, vai dar certo e nada mais é do que ter as bênçãos da mãe. a gente falou, não, vamos apostar. Legal. E a minha mãe sempre acreditou nisso e a gente nos mantém muito unidos, na verdade, e nós como irmãos a gente se dá muito bem. Qual que é o nome dela? Vera. Vera, dona Vera, manda um beijo para ela. Beijo, beijo, beijo da Mira e um beijo aqui para os três filhões na televisão, né? Daqui a pouco eu vou mostrar todo mundo, a família inteira. Pode aguentar aí que todo mundo vai ficar famoso hoje. E me fala uma coisa, David, me falam muito, eu não sou empreendedora nem um pouco, não me acho empreendedora, mas escuto falar o seguinte, que na área de alimentação é uma das áreas que o pessoal mais aposta, principalmente na área de fast food, mas a gente vê que nem tudo dá certo, né? Às vezes a gente vai na praça de alimentação dos shoppings e a gente sempre vê os mais famosos, os mais cheios e tem alguns que nunca parecem que giram, né? Como que é apostar na área de alimentação do fast food que está crescendo? Vocês tiveram o retorno que vocês esperavam? Olha, hoje a gente já tem modelos em shoppings, né? E realmente você tem os famosos aí, né? E todos perguntam, mas por que vocês não colocam o modelo de vocês na área de alimentação, né? Então por pesquisas que a gente tem, a sobremesa, que é o nosso segmento, o nosso ramo, a gente não coloca na praça de alimentação porque nós não conseguimos concorrer com hambúrguer, não conseguimos concorrer com os pratos dos famosos, né? Isso, então a estratégia é sempre estar fora da área de alimentação, né? Então nossos modelos sempre são implantados fora da área de alimentação. e na verdade quando você vê os pequenos iniciando, vai pela força da marca mesmo, sabe? Vai pela força do cliente conhecer a sua marca, se identificar com o produto. Então o trabalho formiguinha ali de marketing é um trabalho de apoio. Por isso que eu sempre digo que o investimento ele tem que ser feito por uma franqueadora que realmente está apostando na marca, está fazendo crescer. Porque assim, a marca, ela fala mais que o produto em alguns momentos, né? E a gente é acostumado ir nas marcas mais conhecidas, né? É, e tem um tempo de maturação, não tem jeito. Mas gente, não tem jeito quando você experimenta e gosta, você volta. Volta. Tem isso? Isso eu acho que é a melhor propaganda, né? Da área de alimento, é isso, não tem jeito. Um bom atendimento. É, tem gente que fala ah, mas eu não gosto de iogurte, não sei o que, mas eu não gosto disso, né? E já fala sem provar, mas a hora que prova muda de ideia, né? O engraçado que teve bastante cliente nosso já que falou não, mas eu não gosto de iogurte, né? E aí, nós temos uma equipe muito boa até a equipe nossa que atende lá na matriz, as nossas meninas elas fazem provar, né? Elas tiram a prova e dizem, mas prova, mas eu não gosto de iogurte, mas prova. E a pessoa prova o iogurte e fala não, realmente eu não tomo iogurte no potinho, não é um simples iogurte, né? Mas é um frozen iogurte, né? Tá substituindo ali um sorvete e substitui de uma forma saudável, gostosa. Gostoso, né? A pessoa acaba voltando mais vezes. É, não tenha dúvida. Olha, muita gente participando aqui, viu, David? Tá sucesso, ó. Mira, seu programa está magnífico. Obrigada. E neste novo horário tá ótimo. Parabéns, sucesso, beijos. Meu nome é Dalsira, moro em Guararapes, próximo a Araçatuba. Um beijo pra você, viu, Dalsira? Olha, sou a Natália Moretti de Jales. Manda um beijo pra mim e pra minha família. Um beijo pra você, Natália. Obrigada. Meu nome é Giovana de Rio Preto e eu quero saber o que o franqueado recebe. Eu achei muito interessante. O que ele recebe? É muita coisa pra falar assim, é mais fácil entrar no site? Como é que é que funciona, David? O legal é você tá dando uma olhada no, fazendo um cadastro no site, é yogotin.com.br barra franquias. Tá. Tá? Fazer o cadastro, a equipe de expansão vai entrar em contato, é uma equipe imediata, tá? Ela faz o cadastro, eles entram de imediato, de prontidão. E, mas já respondendo de momento... É a Giovana. A Giovana, ela recebe todo o modelo de negócio. Todos os nossos modelos, Mira, é manualizado, tá? Então, desde o modelo de loja, quiosque ou modelo store-in-store, que é um dos modelos que estão lá no site, você vai receber um manual. Então, assim, além do nosso suporte, você vai ter um manual realmente igual um manual de televisão. Tá. Como fazer um iogurte, como apertar a máquina, como fazer isso ou aquilo, vai estar manualizado. Então, assim, ela recebe todo o modelo pronto, em mãos, digamos, né, pra estar operando. São muitos detalhes, Giovana. Então, faz assim, faz o seu cadastro lá que eles te informam direitinho porque aqui não dá tempo da gente te falar tudo, né? Mas são bastante... É bastante coisa. Eu entrei lá no site e eu dei uma olhadinha já. Bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Gostaria de saber como funciona para abrir uma franquia em Arasatuba. Meu nome é Igor. Olha aí, Igor. Se interessou, né? Legal, né? Bom, pro Igor, a Praça de Arasatuba é uma praça já bastante madura que nós já estamos namorando a Praça de Arasatuba há algum tempo, né? Já estamos namorando a Praça de Arasatuba. É uma praça potencial, fantástica. Você conhece a Arasatuba muito bem, né? Um calor, um calor propício para o iogurte. Dizem que lá tem três sols, né? Um em cada canto da cidade. Arasatuba, né? É um para cada pessoa. Um para cada cabeça. Por isso que eu posso falar. E Arasatuba é uma praça fantástica para a gente estar podendo implantar agora também com os novos empreendimentos de novos shoppings, novas galerias. Arasatuba está realmente numa ascensão muito grande. E aí, o iogurteam lá, eu acredito que vai ser um sucesso fantástico. Muito bem. Eu também acho. Acho que o Igor tem que apostar. Aproveita. Vai lá, Igor. Aproveita. É chance, hein? É chance. Está em crescimento. A hora é agora, né? A hora é agora. Não tem jeito. Rápido intervalo. Daqui a pouco você vai conhecer toda a família iogurteam e muito mais. Estamos de volta a Segundona. E olha, segunda-feira é dia da gente tomar decisão, não é? Tem gente que começa a dieta, tem gente que vai entregar currículo, tem gente que quer novos planos para a semana. E você, já pensou hoje na sua formação superior? É, no seu diploma? Que tal pensar nisso hoje? E olha, tem que ter excelente qualidade, né? Então você tem que fazer a Unifev. É o terceiro melhor centro universitário do Brasil. Porque a Unifev possui professores, mestres e doutores, conceito 4 de índice geral de cursos, conforme dados do MEC, bibliotecas com mais de 100 mil exemplares, dezenas de laboratórios muito bem equipados e cerca de mais de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento. Além disso, aproximadamente 36 mil metros quadrados de área, distribuídos em dois campi, com estrutura moderna e 100% informatizada. Além de oportunidades de estágios, né? Que isso é muito importante também. Por meio de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos, na maioria deles gratuitos, à comunidade. Então saiba mais sobre a sua próxima faculdade. Unifev no site. Unifev.edu.br O vestibular já é agora, em outubro. Tá passando rápido, é melhor você correr. Anota aí. Unifev.edu.br E, ó, segunda-feira é dia de pensar no seu futuro, hein? Então aproveita e vai lá conhecer que realmente você vai gostar, ok? Agora, vamos conhecer a família Iogutin? Já tô aqui com a Simone, com o Júlio César, que vieram acompanhando aqui o David. Bom dia pra vocês, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Tudo bem. Vi vocês falando lá, né, no nosso VT, que cada um acabou ficando responsável por uma das áreas, né, da Iogutin. E agora que vocês já estão aí no mercado, quais foram os principais desafios? O David já falou alguns, mas pra vocês, trabalhar em família, crescer e ter essa ideia e realmente pôr em prática. Como é que foi? Bom, Miriam, eu acredito que pra trabalhar em família, primeiramente tem que ter, além do respeito familiar, o respeito profissional. Porque cada um é bom naquilo que gosta. E aí a gente se respeita nessas áreas. Então eu faço a gestão, né, de qualidade da rede, ou o David faz o financeiro, que é o que ele gosta e é o que ele sabe. E o Júlio é o setor de compras, que não era da área dele, mas ele se descobriu nisso, né, e ele é muito bom no que faz também. Vocês tiveram sorte, né, de ter todos os departamentos na mesma família, né? Que maravilha isso. E aí você se deu bem, assim, logo de cara, Júlio? Você trabalhava com o que antes? Eu antes trabalhava na área da saúde. Ah, é? Isso. Trabalhei nove anos na área da saúde. Sou apaixonada, inclusive, pela área da saúde. Mas quando surgiu essa oportunidade de vir trabalhar em família, com os irmãos, né, e eu, assim, não conhecia esse meu lado como negociador e trabalhar na gestão de compras requer muito empenho, né, de negociação. E eu acabei me descobrindo nisso e me identifiquei bastante. Olha só. E, assim, consegui obter bastante sucesso nisso. A gente não tem ideia das coisas que nós somos capazes de fazer, né? Verdade, verdade. Só na hora que a gente começa e que a gente coloca em prática, que a gente fala, puxa, eu sou bom nisso também. Não é gostoso isso? Nossa, é realizador, né? É, não é? E quem sabe, daqui a pouco você volta pra saúde de novo, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque não, não é? Não tira ele de nossa área. Você não deixa mais, David? Não tira, deixa mais, por favor. Não dá pra fazer as duas coisas junto? Não dá, né? Não, eu preciso dele. Olha lá, viu? Eu preciso dele. Pode, é. Esqueça a área da saúde e fica só com um sonho. Não, adoro, adoro a área da saúde, mas... Agora? Aí o Gotim é agora a realização do momento. Muito bem. É uma nova fase. Muito bem. E falando em área de saúde, vocês apostaram num produto que além de gostoso, né? É um produto que tem muito benefício pra saúde. É o benefício do iogurte. E nós conversamos com uma nutricionista sobre todos esses benefícios. Veja só. E pra falar sobre os benefícios da nossa vida, que o iogurte pode trazer, eu estou aqui com a Deise, que é nutricionista. Tudo bem, Deise? Tudo bem. Tudo e jóia. Gente, ela já estava me explicando que o iogurte é tipo algo fundamental na nossa vida, na alimentação, é isso, Deise? Sim, sim, é super importante. Até porque ele ajuda no funcionamento do intestino, vai regular o seu intestino, vai ajudar a absorver mais os nutrientes e aí vai melhorar a sua imunidade e tem zero gordura no caso aqui do iogurte. Gente, que beleza. Então se a gente for pensar bem, por exemplo, hoje todo mundo nessa correria, às vezes pensa que não dá pra se alimentar de forma saudável, é possível sim, se você consumir talvez um iogurte ou dois por dia. Claro, claro. O café da manhã, o lanche da tarde, muito mais saudável do que o sorvete no caso, né? Só que tem um detalhe também, a gente fala do iogurte, mas é preciso você saber o que você vai colocar ali na hora de consumir, ou eu posso colocar, por exemplo, um trufado, colocar muita coisa, não é bem assim. Não, eu acho que uma dica interessante é você colocar ou as frutas, que são ricas em fibras, em vitaminas, ou no caso granola, o amendoim, que é fonte de fibra vegetal e de proteína. E como eu poderia consumir? Eu posso trocar uma alimentação por dia, talvez um café da manhã, um lanche da tarde, que horário é o horário correto pra eu consumir o iogurte? Não, eu acho importante você fazer as refeições principais com arroz, feijão, proteína, tudo mais aí, o café da manhã é legal. Ou depois da atividade física, você vai na academia, sai, dá uma passadinha aqui pra repor a proteína que você perdeu, um pouquinho de carboidrato, a vitamina D que tem no iogurte também é super importante. Gostei dessa ideia, viu gente? Tá vendo só? Iogurte vale a pena consumir pra saúde e pro dia a dia, né? Sim, sim. Gostei da ideia. Agora eu vou parar de falar um pouquinho que nós vamos provar o iogurte, pode ser? Claro. Eu tô provando uma das primeiras vezes aqui, mas tem muita gente que já é acostumada a provar aqui do iogurte e gosta muito, viu? Dá só uma olhada. Pra mim o iogurte foi uma boa opção, porque eu adoro sorvete de chocolate, adorar sorvete de chocolate. E o tomando iogurte é o mais gostoso ainda e é 0% de gordura e ainda tem a opção dos tops, né? Tem as frutas, as caldas, quando você quer sair um pouquinho, né? Bem mais saudável. Até pras crianças, né? Que assim, que não é tanta gordura, incentiva a comer as frutas, cereais, então é bem saudável sim. Eu sempre dou privilégio pro iogurte, porque eu sou nutricionista e a qualidade de vida é outra, né? É bem melhor do que você tá tomando um sorvete, que é rico, sorvete é rico em gordura, em açúcar e o iogurte não. O iogurte traz vários benefícios pra saúde da gente. E como eles gostam, eu fico sempre apoiando e eu também gosto, daí junto a família toda pra estar vindo tomar. Vou te falar que essa Tati só se dá bem, viu? Só se dá. Vou trocar de lugar com você, Tati, ficar um mês na rua, porque olha, o que ela experimenta é de coisa boa, gente. Ai meu Deus. Olha, tem bastante pergunta aqui. Mira, eles possuem quiosques? Qual o investimento mínimo? É o Robson de Rio Preto. Um beijo, Robson. Então, nós possuímos modelos de quiosques, sim. São seis modelos de franquias, tá? São modelos de lojas, quiosques, modelos store-in-store, tá? Tá tudo lá no site e a equipe de expansão tá pronta pra falar sobre cada investimento. Mas já respondendo, quiosques a partir de 105 mil reais, você pode estar investindo o modelo completo de quiosques, montado em shoppings, galerias, enfim, onde vai se identificar. E o mais legal é que a gente tá falando, falando, falando do iogurte, mas eles têm uma gama de produtos muito mais do que isso. Sim. Inclusive o açaí, que faz muito sucesso aqui na nossa região, né? Exatamente. Nós temos o açaí iogurte, nosso, tá? É uma febre, tá? Muito pedido pelos clientes. Nós temos fundi de chocolate, nós temos waffles, nós temos sucos naturais, tapioca. Olha que delícia. Então, assim, a iogurte tem um mix de sobremesa muito amplo, tá? Que vem, na verdade, complementar e dar poder naquelas 30% de rentabilidade que eu te falei. Entendi. Esse mix grande que vem complementar tudo isso aí. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, não vende. Vende em qualquer momento. Vende no frio, vende no calor, vende em todos os momentos. E olha, tem aqui uma pergunta que eu achei muito bacana, da Juliana Ferreira, de Rio Preto. Um beijo pra você, Ju. Qual o combustível pra não desistir no meio do caminho? E aí? O que vocês acham? Ah, eu acredito que o combustível nada mais é do que a realização de um sonho, né? A pessoa tem que realmente querer fazer parte da iogurteam e eu tenho certeza que ela não vai desistir no meio do caminho. Eu acho que o combustível total disso daí é você se identificar com o negócio, né? E a iogotinha é um produto muito gostoso de se trabalhar. É um produto que tem fácil aceitação no mercado e isso estimula o investidor. E no meio disso tudo, se pintar um pouquinho de desânimo, a franqueadora tá ali pra animar o franqueado. Isso faz diferença, viu? Isso faz diferença. Sempre. A franqueadora, somos todos da mesma família. Nós falamos que os nossos franqueados hoje, nós somos todos de uma família só. E nós tratamos realmente, não só nós três, porque somos famílias, mas já os nossos que já estão da rede franqueados, eles se sentem na nossa família também. Um beijo pro Plínio, se você puder também. A vontade. Plínio! Que é o nosso franqueado de São José do Rio Preto, Shopping de Batemim. Ah, é? Ah, Plínio! Ah, me espera! Simone, Romilson... O que que vale esse beijo? Será que vale um... Vale um Eugotinho? Vale um Eugotinho depois, Plínio. Vou lá visitar o Plínio depois. Mira, parabéns! Eu quero deixar aqui os meus parabéns aos empresários. Parabéns, Iogotinho! Sucesso! É a Vera Cabral. Um beijo pra você, Vera. Tá entregue aqui o seu parabéns. Mira, estou desempregado e eu penso sempre em abrir uma franquia. Me fala se todo esse processo é demorado. O prédio de implantação é de 45 dias, independente de qualquer modelo, tá? Até 45 dias. Tudo acontece, é... Tudo mútuo. Nós temos a equipe de implantação, a equipe de gestão, a equipe comercial. Então, assim, nesse ponto, tudo trabalha em conjunto. A Simone lidera a gestão de treinamento. Então, enquanto está montando... Vamos supor que a pessoa escolheu o quiosque. Enquanto está montando o quiosque, o Júlio está fazendo toda a negociação pra montar o quiosque. Enquanto isso, o franqueado já está fazendo treinamento com a Simone, né? Com a equipe de qualidade. E eu estou lá fazendo toda a parte de habilidade financeira pra não deixar nenhum centavo escapar ali. Que bom! Então, nesses 45 dias, tudo acontece em conjunto. Então, mesmo pra quem está desempregado, anseia por... Fica ansioso em casa, né? Que as coisas... Até começar, né? Até montar. Então, tudo acontece... Mais ou menos nessa faixa. Bem ao mesmo tempo. Tudo é... Fala tudo ao mesmo tempo ali. É bem legal. Bem rapidinho. E aí, talvez já seja até a mesma resposta aqui pro Gustavo, de Presidente Prudente. Um beijo, Gustavo. Obrigada pela participação. Ele está perguntando qual o tempo de treinamento do franqueado. Gira os mesmos 45 dias? Dentro desse prazo, tem vários treinamentos. Tem o treinamento por equipe, que é com o Júlio, o soft, né? Tem comigo, que é o treinamento da qualidade, do atendimento. E também tem o treinamento com o David, que é a parte financeira. Ele vai aprender também como administrar tudo isso. Aquela parte que ele disse que é burocrática, né? E nós não vamos treinar só o franqueado. Nós vamos treinar também a equipe dele, né? Certo. Então, contra todos os funcionários, nós vamos treinar também a equipe dele. Quantas pessoas, assim, pra começar? Quatro pessoas pra um quiosque, por exemplo, que é um modelo enxuto, né? Um modelo store-in-store. O modelo store-in-store é aquele modelo que vai ficar dentro de uma academia, dentro de uma loja de conveniência, até mesmo dentro de um salão de beleza. Hoje nós temos vários espaços. É um ponto de venda. É um ponto de venda ali. Esse modelo, ele é bem mais enxuto. Só depende de um franqueado e mais nada. Agora, se a gente for falar de um modelo quiosque, quiosque de praças, que nós temos um modelo também, lojas, aí nós falamos em quatro funcionários. Pra que o franqueado fique mesmo mais uma parte de relacionamento e esses quatro funcionários aí consigam, esses quatro colaboradores consigam atender os clientes bem. E nós vamos treinar essa equipe dele. Isso aí ele pode ficar tranquilo. Maravilha. Que vai estar com uma equipe totalmente afiada, pra dar um bom atendimento e passar uma boa marca. E o principal, garantir a qualidade. Que em Presidente Prudente, em Araçatuba, em São José do Rio Preto, o cliente tome o mesmo iogotinho. Então, isso é também muito importante, né? Padronização. É, eu já comi em franquias, em shoppings diferentes, que você fala, nossa, mas do outro shopping é muito mais gostoso, né? Não pode. Tanto é que pela nossa rede, nós temos uma central de compras. O franqueado não tem que se preocupar em comprar nada. Tudo vai ser feito, a compra na central de compras, acolhida pelo Júlio. E o Júlio vai fazer as compras e ele vai receber toda a compra no seu quiosque, no seu modelo de negócio, tá? Então, nós temos um software que ele só vai imputar os dados. Hoje, estou precisando de tal produto, disso, daquilo, descartável. Desde guardanapo, até mesmo o frozen iogurte, açaí e tudo, ele vai recebendo na própria unidade dele. Ouvindo você falar, parece ser um sistema muito bem organizado e muito bem detalhado, né? Muito bem cíclico, sim. É, legal. Gente, com licença, um minutinho. Eu vou dar uma dica especial pra você, olha, que vai viajar, né? Aqui em São José do Rio Preto, né? Nossa região, tem as estradas muito próximas, né? A gente usa a estrada demais. Então, quer dizer, todo dia a gente dá uma viajadinha, não é verdade? Então, você precisa manter o seu carro em dia, sempre. Isso não é clichê, não. Isso é segurança. Segurança da sua família. Então, não vai viajar, hein? Tem que ir pra B2 Pneus. Lá você encontra os serviços de alinhamento 3D, balanceamento, troca de olhos, freio, suspensão, limpeza do ar-condicionado. E ainda tem ofertas incríveis de pneus Dunlop. É a marca que inventou o pneu. Tá precisando trocar o pneu do seu carro? Então, escuta só. O pneu Dunlop Touring, aro 13, a partir de 10 parcelas de R$15,90 a cada ou R$159 a vista. Tem também o pneu Dunlop Touring, que é aro 14, a partir de 10 parcelas de R$21,50 a cada ou R$215 a vista. Então, faz o seguinte. Visite uma das lojas da B2 Pneus. Faça a revisão do seu carro. Viaje com tranquilidade. Trabalhe com segurança, não é? Porque a B2 Pneus fica aqui em Aracatuba e também em São José do Rio Preto. Olha, em Aracatuba, na Rua Água P.I., 1546, o telefone de lá é o 18-3607-7400. Aqui em São José do Rio Preto, você encontra na Bade Iba City, 2842. O telefone daqui é o 17-330-1-1030. Aproveite as ofertas da B2 Pneus, porque vale muito a pena com você e por você sempre. Então, já sabe, né? Oferta boa é só na B2. Agora, você pode acessar lá iogotin.com.br, barra franquia, ficar por dentro de tudo, porque não dá tempo da gente falar todos os detalhes aqui no programa ao vivo. Mas a equipe está aqui esperando por você para tirar qualquer dúvida que você quiser e quem sabe dá essa guinada na vida, né, gente? Precisa, né? Isso aí. Gente, muito obrigada, David, por ter vindo. Eu que agradeço, Mira. Sucesso. Muito mais sucesso. Obrigado. Eu quero que você volte aqui daqui um tempinho, já falhou a Mira de 3, a gente já está com 103. Que bom. Ah, gostaram, gostaram, gostaram. Semana que vem, hein? Simone, obrigada. Parabéns, viu? Prazer foi nosso. Parabéns, Júlio César. Obrigada mesmo. Gostei muito de ter conhecido vocês. Vocês são muito simpáticos. Tenham uma humildade para falar com a gente. E esse daí é um dos segredos do sucesso, viu? Esse é o maior, eu acho. É o maior segredo do sucesso que vocês têm. Obrigada, tá? Valeu. Eu que agradeço. E você continua aí, porque daqui a pouquinho tem o quadro Mais Saúde com Natália Sintra. E eu volto já, já para conversar mais com você. SBT e você está de volta. E preste muita atenção, que agora eu quero dar um recado especial para você que está em casa. E é um apaixonado. É isso mesmo, com E. A Pai de Birigui vai realizar o 24º leilão beneficente para arrecadar fundos para manter a entidade. Olha, será no próximo dia 31 de julho, um domingo, a partir das 10 horas. O convite custa só R$ 50,00 e o evento será na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, para você que quer ajudar um pouco mais, você pode doar gado também. Conhece alguém que queira se envolver e doar gado para venda no leilão? Ou então, você pode também fazer uma doação maior em dinheiro. Depositar nessa conta que está aparecendo aqui no seu vídeo. E estaremos na próxima semana informando um site para você dar os lances online de 4 itens bem bacanas, que eu vou mostrar aqui no estúdio também. Então, fique ligadinho aqui no SBT e você, porque você já sabe, né? Doar faz bem ao coração. E você que está em casa pode sim também se tornar um apaixonado. A conta está aqui, fique à disposição, entendeu? Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Então, tá bom, gente. Agora eu quero falar de saúde com você que está em casa. Olha, você já pensou em fazer exercício logo que você acorda? Você gosta disso? Sei lá, acordei e quero fazer um exercício aeróbico. Quero andar de bicicleta, quero fazer uma caminhada, quero fazer uma corrida. Ou você é do tipo que gosta de fazer mais à noitinha, a hora que o sol baixa, assim. Fala, agora eu vou fazer um exercício que o dia está acabando, né? Então, eu posso fazer com mais tranquilidade. Enfim, agora no quadro Mais Saúde, a Natália Sintra vai conversar com uma nutricionista. Por quê? Quando você faz o exercício aeróbico de manhã em jejum, será que é bom ou será que é ruim? Vamos descobrir agora. Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar de um assunto que se tornou bem comum e vem sendo objeto de estudo de diversos pesquisadores, que é o aeróbico em jejum. Então, eu estou aqui com a Bruna, que é nutricionista, e vai explicar pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Nath. Explica pra gente o que é o aeróbico em jejum. Bom, o aeróbico em jejum, ele consiste na realização de atividades físicas aeróbicas, né? Geralmente são caminhadas, realizadas no período da manhã. Geralmente são atividades de baixa intensidade e média duração. Elas são propositalmente realizadas no período da manhã, que é um período onde nós já viemos de um jejum naturalmente, né? Com aquele tempo dormindo, sem comer. Isso, exatamente. E qualquer pessoa pode praticar o aeróbico em jejum? Não. Obviamente, ele é indicado para indivíduos saudáveis, né? Mas também, essas pessoas, elas devem já ter um bom condicionamento físico, vamos dizer assim, né? Essas pessoas, elas vão ter mais facilidade de estar mobilizando a nossa gordura corporal estocada para ser utilizada como fonte de energia. É porque é uma atividade um pouco cansativa, assim, né? Requer um pouco... usa muito a nossa energia. É, requer um pouco mais de treinamento. E o que acontece com uma pessoa que não tem esse preparo físico, se ela fizer o aeróbico em jejum? Bom, aquele indivíduo, aquele sujeito que já não é treinado, ele já vai acordar com seus níveis de glicose baixos, né? Por conta do período que permaneceu dormindo em jejum. Logo, ele não vai conseguir mobilizar a gordura corporal estocada para utilizar como fonte de energia, né? É, priorizando a utilização da sua glicose, né? Vamos dizer assim, ela vai... Essa glicose sanguínea, ela vai baixar mais ainda, podendo gerar um quadro de hipoglicemia, né? Gerando efeitos colaterais, como ponturas, mal-estar, vômitos e até desmaios. E quando que o aeróbico em jejum é indicado? Então, Nath, ele é indicado para aqueles indivíduos que desejam otimizar a queima de gordura, né? Como estratégia para a mudança do perfil corporal? Seja esse objetivo emagrecimento ou baixar percentual de gordura. E assim, a maioria das pessoas que procuram fazer o aeróbico em jejum São pessoas que estão acima do peso ou são pessoas que estão se preparando para algum tipo de campeonato, uma competição? Ou simplesmente são aquelas pessoas que, como você disse, só querem diminuir o percentual de gordura, deixar o corpo um pouco mais definido? Não, geralmente ele é mais utilizado como estratégias de ataque por atletas, né? E por aqueles frequentadores assíduos de academia? É, porque eu já fiz aeróbico em jejum, né? Quando eu fui me preparar para o meu campeonato, eu fiz, mas foi tudo com acompanhamento de profissionais Então eu fiz da maneira correta, para não passar mal E eu fiz por pouco tempo O aeróbico em jejum, ele é indicado assim por quanto tempo? Dá para fazer por um mês, dois meses? Quanto tempo assim que ele é indicado para uma pessoa fazer? É, ele não é indicado para ser praticado os 365 dias do ano, né? Ele é mais utilizado como estratégias de ataque, né? Tendo um período máximo aí de mais ou menos um mês Então é só a finalização, né? De algum preparo? Exatamente, seria isso E a pessoa, ela pode fazer todos os dias ou ela tem que fazer três vezes na semana, quatro vezes na semana seria o mais indicado? Então, essa é uma prática que não dá para a gente engessar, né? E pulverizar para todo mundo, né? Depende do objetivo de cada um Sim, então a gente tem que avaliar a individualidade, né? É o pilar mais importante para isso Bru, muito obrigada pela sua participação Obrigado eu, Nath Bom, espero que vocês tenham gostado, lembrem-se sempre de procurar um profissional da área para estar auxiliando vocês Mira, um grande beijo, outro para todos vocês e até semana que vem Um beijo para você, Nath Obrigada, viu? E olha, a gente que faz exercício, né? Tem que sempre ficar esperto em todos os detalhes, né? Principalmente na alimentação Então, quer dizer, isso que a Nath falou agora faz todo sentido A gente tem que realmente procurar um médico Sempre ficar atento a tudo que acontece, né? No nosso organismo Para ver se a gente está fazendo da maneira correta Que às vezes a gente pensa que está fazendo de um jeito bom e não está, né? Bom, beijo da Mira Tem um monte de gente, tem um beijo especial Antes de tudo, ó Um super beijo da Mira Para a Amanda e para a Beatriz de Arassatuba Minhas amiguinhas de Facebook Falei que ia mandar um beijo para vocês, ó Estou mandando Amanda e Beatriz de Arassatuba Um beijo muito especial, obrigada pelo carinho de sempre, viu? E você que participou aqui, ó No nosso WhatsApp, vamos lá Por favor, Mira, fala meu nome, o da minha prima Somos sua fã Assistimos o programa todos os dias Natália Moretti e Bruna Santana de Santa Albertina Um beijo para vocês Muito obrigada, viu, pela audiência Vocês gostaram do horário novo? Agora vocês já sabem, né? Meio dia e cinco é o horário que começa o nosso programa Bom dia, minha linda Eu gosto muito do seu programa Manda um beijo para mim, sou de Penápolis Você está sempre linda Nesse novo horário ficou muito bom o programa Muito obrigada Beijo, beijo para a Juliana que também participou Beijo para todo mundo de Votuporanga Para a Miriam de Votuporanga também Para a Darly, oi, eu adorei o horário, sou sua fã Alessandra, Andressa de Votuporanga também Mira, seu programa está magnífico Olá, Mira Eu moro em Guararapes, próximo a Araçatuba Eu estou assistindo você E adorei o seu look Hoje você está lindo Você gostou? Você gostou da minha pantalona? Ó, tô chique hoje, né, gente? Gostei Também curti, viu? É lá da contramão Depois você vai lá E tem gente aqui pedindo, ó Para eu mostrar as costas da blusa Depois eu vou tirar uma foto bem especial Do detalhe que tem nas costas Porque agora eu estou cheia de fio aqui Cheia de microfone Não dá para te mostrar Eu vou tirar uma foto bem bacana E vou colocar no nosso Face Daí você consegue ver certinho lá, tá bom? Boa tarde, Mira Manda um beijo para a Marilene Atendente da Matriz da Iogutin Marilene, um beijo para você, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho Luciana também Quero mandar um beijo para a Maria Eduarda Para o Odair, para o Luiz Fernando Manda um beijo para mim, Mira A Silane de Popolina E muito mais gente aqui curtindo a gente E olha, quero dar um recado para você Que gosta sempre do nosso programa Você pode ir lá Na nossa página do Facebook Lá você vai encontrar Todos os nossos programas Na íntegra Datado Tudo bonitinho Organizado Se você perdeu alguma coisa É só você rever por lá Tem também todas as fotos Inclusive as dos looks aqui, viu? E também fotos do nosso, ó Por trás das câmeras Que você adora, não é verdade? Então aproveita Vai lá no nosso Facebook Acesse e fique por dentro de tudo, ok? Um beijo grande da Mira para você, ó Fique com Deus Muito obrigada pela sua companhia de sempre Adoro estar aqui com você todos os dias E claro que amanhã tem mais, né? Continua a nossa semana do empreendedor E olha, uma franquia melhor do que a outra Uma história de vida melhor do que a outra Tudo para você com muito carinho, ok? Fique com Deus Se cuide Sucesso Beijo grande Tchau, tchau